A Amicol, líder na fabricação de componentes para lavanderia, refrigeração e cocção, apresenta as eletrobombas para a drenagem de água de lavadoras de roupa. A Amicol é uma empresa de grande destaque em suas áreas de atuação, contando com certificações internacionais como ISO 9001, ISO 14001 e ATF 16949, para o segmento automotivo. Estando presente nos maiores fabricantes do mundo, assim como no mercado de peças para reposição há mais de 50 anos. As eletrobombas da Amicol são fornecidas para todas as Américas e atendem os rígidos requisitos dos maiores fabricantes do segmento de lavanderia, como a Whirlpool e a Panasonic, o que comprova a qualidade e robustez do produto. Todo o desenvolvimento do projeto, do produto e suas ferramentas são com engenharia 100% brasileira, utilizando o vasto conhecimento da vivência dentro dos maiores fabricantes do mundo. São utilizados os principais softwares do mercado para análises eletromagnéticas e dinâmica dos fluidos. Para garantir os elevados níveis de qualidade do produto, testamos em 100% as eletrobombas em linha de produção, além de dispositivos específicos em nossos laboratórios de ensaio para a realização de validações, testes de durabilidade e performance. O portfólio de eletrobombas da Amicol é amplo, com produtos para as tensões de 127 V e 60 Hz ou 220 V em 50 ou 60 Hz. Todas as versões podem ser produzidas com protetor térmico para garantir um maior nível de segurança no caso de superaquecimento, além de diversos tipos de corpos e suportes, atendendo à necessidade dos clientes. As eletrobombas da Amicol são de alta performance, garantindo confiabilidade e durabilidade em campo, com baixo nível de ruído. Com a finalidade de drenar líquidos, as eletrobombas da Amicol são amplamente utilizadas em lavadoras de roupas, porém, podem ser aplicadas nos mais diversos produtos como lava-louças, chuveiros pressurizados, máquinas de sucos, entre outros. Entre em contato conosco e saiba sobre as nossas soluções.